O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, ou seja, o preço original. Deu um de seus produtos e assim obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Então, vamos lá. Ele quer saber qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo se ele vendesse pelo preço original. Está aqui. Então, qual é a jogada, família? Qual é a jogada aqui? É a gente encontrar o preço original, o preço sem o desconto. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no exercício é lembrar de uma formulazinha. Preço de venda, vou colocar aqui em cima, preço de venda é igual ao preço de compra mais lucro. Preço de venda é igual ao preço de compra ou preço de custo, que é a mesma coisa, mais o lucro. Como na questão ele não fala o preço de compra, ele não te dá o preço de custo, a gente vai chutar aqui um valor. E geralmente o valor que a gente chuta em probleminhas de porcentagem é o valor 100. Por quê? 100 é um valor agradável e ele facilita ali as contas. Então, eu vou chutar aqui um valor, tá? Qual é o valor que eu vou chutar? 100. Então, vamos supor que o preço de custo desse produto foi de 100 reais. Aí, ele falou o seguinte, que o lucro que ele obteve foi de 4%. Tá aqui, ó. Ele teve um lucro de 4% sobre o preço de custo. Pô, 4% de 100 vai dar quanto? 4 reais. Aí já facilita as contas, tá vendo? Então, se eu considerar que ele comprou a mercadoria por 100, ele vai lucrar quanto? 4. Porque o probleminha tá falando ali, ó. O lucro dele é 4% do preço de custo. Então, 4% de 100 vai dar quanto? 4. Aí, família, ficou fácil. Já tem como eu descobrir por quanto ele vendeu essa mercadoria. Por quê? Porque o preço de venda é igual ao preço de compra mais o lucro. Então, 100 mais 4 vai dar quanto? 104. Tudo lindo. Só que esse valor que ele vendeu tá com desconto. Não é o preço original. Por quê? Esse valor aqui tá com desconto. Esse valor aqui, ó, na verdade, corresponde a 80% do valor original. Por quê, tio Marcos? Porque o dono da loja deu um desconto de 20. Então, com desconto de 20, esse preço caiu pra quanto? Pra 104 reais. Que corresponde a 80% do valor do preço original. Agora, qual é a parada? Vou fazer ali uma regrinha de 3 pra descobrir os 100%. Ou seja, o valor cheio. O valor original da mercadoria. Então, vamos lá. 104 reais vai tá pra 80%. Por quê? 104 é o valor com desconto. E X vai tá pra quanto? E X, que é o preço original, sem o desconto, vai tá pra quanto? Pra 100%. Então, fazendo aqui a regrinha de 3, eu vou descobrir os 100%. Ou seja, o valor cheio, o valor original desse produto na loja. Então, cruzou, pô, 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 multiplicou. Como é que vai ficar aqui a continha? 80X é igual a 10 e 400. 104 vezes 100 vai dar 10 e 400. Facão no zero, pô, pô. Vai ficar ali, 8X igual a 10 e 40. X vai ser igual a 10 e 40 dividido por 8. X vai ser igual a 130. Então, o que que significa esses 130? É o preço original. Ou seja, é o valor sem desconto da mercadoria. Agora, qual é a jogada? Agora que eu tenho um valor sem desconto, agora que eu sei o preço original da mercadoria, tem como eu descobrir o lucro que foi obtido sobre o preço de custo. Caso ele vendesse por esse valor. Agora, vamos lá. Olha como ficou muito fácil a questão. Agora, a realidade é essa daqui. Olha, se ele vendesse pelo preço original, qual seria o lucro dele? É essa a pergunta. Então, qual é o valor da venda? O valor da venda seria de 130 reais. Esse é o preço cheio, preço original. Quanto custou a mercadoria para ele? 100. Ele venderia por 130, né? Esse é o preço original. Só que a mercadoria custou quanto? 100. Então, qual foi o lucro que ele teve aí? Pô, se ele comprou por 100 e vendeu por 130, ele teve um lucro de 30 reais. Não precisa ser mágico para você ter esse entendimento. Pô, ele comprou por 100 e vendeu por 130, então ele teve um lucro de quanto? De 30 reais. Legal. Só que ele quer saber esse lucro em cima do preço de custo. Pô, se ele teve um lucro de 30 e o preço de custo é de 100, ele teve um lucro em dados percentuais de 30%. Então, qual foi o lucro obtido sob o preço de custo? Foi um lucro de 30%. Então, se ele não desse o desconto, ele teria um lucro maior. Ele teria um lucro de quanto? De 30%. Legal? Qual é o gabarito? Letra B. E...